Você está no canal Simpson Gamer Simpson Gamer Você está no canal Simpson Gamer Esse canal é bom demais Fala galera, beleza? Simpson Gamer com vocês mais uma vez aqui no Clash Royale galera É, hoje eu vou falar o nome certo, beleza? E é o seguinte galera, vou estar fazendo um vídeo aqui rapidinho Vou abrir um baú de madeira e vou desafiar a galera lá do Facebook E pessoal, eu vou estar sempre fazendo um vídeo de Clash Royale Então já deixa o seu like Deixa aí nos comentários do vídeo que eu vou mandar salve para a galera Deixa bastante comentário porque o YouTube está foda Se vocês não me ajudar, o canal vai acabar, estou falando sério Vamos abrir esse baú aqui, olha só Olha o baúzão aqui de madeira cara 1.466 de ouro Ó Gelo Deixa eu ver, é o golem de gelo É espírito de fogo E olha só Galera, está aí Vamos lá, eu quero mostrar para vocês aqui o deck É novo que eu montei É um deck aqui com Com o gigante, né? O gigante real Nível 9 Está aqui nível 9 também Os bárbaros de elite E vamos testar esse deck aí Que falaram para mim que ele é muito bom cara Eu vou jogar Batalha Amistosa com a galera aqui Com os amigos Olha, vamos lá O Biel Vlogs Estou aceitando o Biel Vlogs aqui E bora lá Vamos lá o Biel Vlogs Um salve para você amigão Vamos testar esse Esse novo deck aqui Galera É, eu estou fazendo uns vídeos assim Mais, é Sem edição galera É uns vídeos mais rápidos Beleza? Que o tio Simpson está meio sem tempo Para Para ficar editando Então eu vou pegar Vou estar aceitando a galera aqui Beleza? Vou estar aceitando a galera aqui Fazendo essas Batalha aqui Amistosa Vamos lá Vamos ver se Vamos ver se vai funcionar aqui Cara O nosso combo Cara Eu estou sem elixir Eu estou fazendo uma loucura aqui Mas vamos lá Tentar botar a princesa aqui atrás Ih, está derrubando Ah, derrubou Ferrou Não deu certo a princesa ali Ih, ele veio com o gigante Caraca, meu Lascou tudo Eu tenho que arregaçar a princesa dele Ele achou que ia jogar exército esqueleto Não joguei agora Para dar tempo de Ah, agora vou ter que esperar Ih, rapaz Eu devia ter jogado ali Mas nós vamos fazer o seguinte Nós vamos fazer o combo aqui Não vai dar certo isso daqui Vamos tentar combar aqui Mas eu vou ter que aproveitar ali Para fazer o contra-ataque Olha só Aí, agora sim Agora eu coloco ali Os bárbaros de elite Ali atrás da É fatal isso daí, cara É fatal Esse combo é fatal Olha só Levamos Ali, ó Uma torre dele É fatal É fatal esse combo, cara Olha só Coloco o gigantão aqui agora E eu posso colocar até a princesa aqui também Atrás aqui Caramba Agora ele está lascado comigo É, mas ainda não Deu para fazer o que eu queria Queria levar as duas torres dele Vamos ver se a gente consegue aqui Tá, aí vai levar minha torre Olha só Levou uma torre minha Infelizmente não deu Vamos ter que combar aqui de novo Vamos tentar combar aqui E levar outra torre dele Ah, e se ele não tivesse jogado aquele gigante ali, cara Vamos lá, vamos lá Nossa, não vamos conseguir, cara O menino joga bem Ah, não Ele está atrapalhando meu combo Vamos ver ali Se a gente com o gigante ali A gente consegue levar Nossa, eu joguei Eu acho que vai dar Aqui sim Esse menino está danado, hein Caramba Caramba, o que eu faço Olha isso Minha esperança é o gigantão aqui, cara Aê, levamos aí Levamos uma torre Mais alguém? Ali, Biel Vlogs Tá aí o Biel Vlogs Vamos pegar ali o Biel Vlogs Vamos tentar Arregaçar ele, hein Ah, eu já não Joguei errado ali Eu sei que eu joguei errado Não devia ter jogado a Valkyrie Ela vai fazer falta pra mim Pra poder combar ali Vou fazer isso daqui, ó Ai, ai, ai Nossa Caramba Eita Aí eu vou estar pegando Todo mundo aqui A galera A gente vai pegar Cara viciado aqui também, cara Com certeza A gente vai pegar Nego viciado Aqui não vai ter Muita edição Esses vídeos Justamente Por isso também Que eu quero Jogar com a galera Viciada também Deixa aí Seus comentários aí Vamos fazer Bombar esses vídeos Aqui Pra gente Pra gente Tá sempre Batalhando aí Ih, caramba Eu ia fazer Uma coisa ali Mas não deu Tentar pegar Ali por trás Ah Matar logo Esse gigante Dela aí Ah Agora faltou aqui Pra mim poder combar Olha Se tivesse Vindo aqui Vou poder jogar Os bárbaros De elite Não Porque ele vai morrer Aí, ó Detonamos ali Botar os bárbaros De elite Do lado de cá Cara Nó, cara Não devia ter feito Isso não Aê Ah Vamos levar Mais uma Olha só O tio Sim O tio Sim Tá foda Seu Sim Tá Forte Aê Ó Vamos arregaçar Ele ali Vamos arregaçar Ele ali Ó Olha Nós íamos levar A terceira Coroa Dela ali Ó Aê Ó Ganhamos E é isso aí Galera Espero que tenha gostado Se gostou Deixa um like No vídeo E não se esqueça De inscrever No canal Você que tá chegando Agora E é nóis Valeu Você é um vídeo Chão Meldechão Você é um vídeo show